E passar agora a palavra à doutora Márcia Nakajo, promotora de justiça do Centro de Apoio da Pessoa Portadora e do Idoso, especificamente em relação à atuação na área do idoso. A velhice, na nossa sociedade, ela se difere de outras faixas etárias justamente por características peculiares que não podem ser ignoradas por nossa sociedade. A velhice, ela vem cercada por inúmeras perdas afetivas, pela morte dos pais, às vezes até mesmo pela morte de um cônjuge. Por profundas modificações familiares, com a constituição de novas famílias pelos filhos. Também pela, pelo desligamento do mercado de trabalho, boa opção para uma segunda carreira, especialmente sobre um sistema coercitivo de aposentadoria e subemprego. Enfim, é preciso pensar. A população de idosos cresce e isso deve ser encarado por todos, não como um problema, mas como uma conquista. Envelhecer é uma conquista de toda a humanidade. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.